Bom dia, gente! Tudo bem? Olha, vim mostrar aqui a vocês que eu fiz essas duas toalhinhas, ó, de crochê, minha gente. Como ficou linda! Olha, fiz essa azul e essa rosa, umas sobras de barbante que eu tinha aqui em casa. Aí, eu pesquisando aí na internet, né, eu vi esses dois modelinhos, olha, de toalhinha, e fiz duas toalhinhas aqui pra mim. Com umas sobras, né, tava guardada, aí eu resolvi fazer. Aí, essa daqui eu vou dar pra minha mãe e vou ficar com aquela. Aí, ali, ó, já tô fazendo uma passadeira, igual aquela ali, ó, que eu tinha mostrado pra vocês. E do restinho que tinha sobrado daquela ali, né, que eu falei que tinha, que eu fiz duas, uma vendi, fiz aquela pra mim, e sobrou um restinho, eu fiz aquela ali pequenininha, ó. Deixa eu mostrar aqui de pertinho a vocês. Ó, essa daqui é um girassol, ele é tipo uma flor, um girassol, né, que eu tirei aí da internet. Eu vou deixar o link dessa toalhinha aqui pra vocês, tá bom? E vou deixar a foto passando aí pra vocês verem como ela é linda, que ela é feita na cor amarela. Aqui é marrom e aqui todo é amarelo, que é um girassol, né? Como eu não tinha a linha amarela, né, eu fiz assim, colorida. Aqui eu fiz o miolinho da flor na cor cru, que é aquela dali. Aí aqui eu coloquei o rosa bebê e aqui o rosa pink. E eu amei, ficou lindo, não foi, ó? Aí essa daqui é três tons de azul. O azul bebê, o azul médio, né, que eu não sei falar como é o nome, e o azul turquesa, que é o azul escuro. Mas ela ficou linda, gente, olha só. Amei. Aí ali, ó, é a... Uma sobra de barbante, né, quando eu fazia o tapete de barbante na talagaça. Aí tinha sobrado aqueles ali, ó, e eu tinha feito um joguinho de cozinha, gente. Só como eu não sabia fazer bem o crochê, né, aí ficou tudo troncho. Aí eu desmanchei e tô fazendo uma passadeira agora, ó. Do modelo dessa aqui, ó. Ó a minha aqui, como ficou, ó, bem grande, tá vendo, gente, ó? Ficou de lá até aqui, que ela ficou 1,80m e 49 de largura, assim, ó. E a vermelha vai ficar linda, né? Só não sei se o barbante vai dar pra fazer esse acabamento aqui, ó. As bordinhas aqui do lado, ó, que é isso aqui. Mas se não der, ela vai ficar só essa partezinha aqui. E vai ficar linda também, né? E o modelinho dela, ó, aqui a vermelha. Aí barbante tem só esses três novelinhos aqui, ó. Aí eu tô fazendo, né, a vermelha. Ó, que linda, né? E aqui, esse aqui, ó, foi o restinho do... Que sobrou daquele. Aí eu fiz esse aqui, ó, pequenininho, gente. E eu tô pensando de comprar mais um barbante nessa cor aqui pra me fazer um joguinho... Que minhas meninas falam aí, né? Que botam os pratos, né, em cima da mesa. É suplá ou é julgo americano. Não sei falar como é o nome, tá, minha gente? Mas é, vou fazer um joguinho pra botar os pratos em cima. E fazer as bordinhas assim, ó, neles todinhos, né? Vou fazer seis. Mas agora não, tá bom? Eu vou terminar aquele ali, ó, que eu não faço rápido não, tá, gente? E quando eu mostrei o vídeo do... Eu mostrei na minha passadeira, né? Teve uma menina que me perguntou se eu fazia pra vender. Não, eu não faço pra vender não, tá? Eu só faço pra mim mesmo. Só pra ir passando aqui o tempo, né, eu vou fazendo aqui pra mim. Porque eu sinto muita dor na mão, gente, quando eu tô fazendo crochê. E eu nem sei fazer direito, tá? Eu tiro... Eu vou olhando os vídeos aí na internet e vou fazendo aqui. É, faço um pouquinho, paro. Faço outro pouquinho, paro. Aí aqui, ó. As sobras que eu fiz aqui, ó. Tá vendo, ó? Sobrou só um pouquinho. Esse azul sobrou mais, ó. Aí eu vou terminar aquela. E... Depois vou fazer um joguinho americano, né? Vou falar joguinho americano, porque eu não sei o nome não, minha gente. E as minhas toalhinhas, ó, ficou linda, 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 gente. Olha só. Eu amei. E quando eu terminar aquele, que eu terminar o joguinho americano, né? Eu vou indo sempre, vou comprando aí um barbantezinho pra mim, fazendo aqui alguma coisa pra minha casa. Porque coisa de barbante é linda, né? Olha só. Então, eu só vim mostrar aqui rapidinho a vocês, essas lindezinhas aqui que eu fiz, tá bom? Eu vou deixar o link do canal da menina que fez esse e daquele lá também, né? Se vocês quiserem. Então, fica com Deus. Beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau.